Santa Catarina é considerado o maior produtor de carne suína do Brasil. Somente no ano passado, o volume de exportação chegou próximo a 580 mil toneladas para 67 países. O Estado é o único que pode fornecer para o maior produtor do mundo, o Canadá. Reconhecido mundialmente e respeitado pela sanidade animal, o Estado catarinense ainda se desafia no consumo interno. Por causa desse fator é que o setor produtivo recorreu ao parlamento catarinense para que haja incentivo do consumo de carne suína em Santa Catarina. Uma proposta tramita na Assembleia Legislativa com o intuito de desenvolver uma política estadual com o objetivo. A matéria, proposta pela Comissão de Agricultura, foi acatada pela Comissão de Constituição e Justiça. Então são carnes acessíveis e elas também podem se transformar em carnes nobres com seus cortes. E é isso que nós precisamos incentivar o mercado consumidor a consumir ainda mais o produto e que seja catarinense, para que a gente possa contribuir com as famílias que vivem aqui no nosso Estado. Primeiro, essa é uma reivindicação dos produtores de suínos de Santa Catarina, pela importância que essa cadeia produtiva tem na economia do Estado, ou seja, também na área social, na geração de emprego. Segundo, porque a carne suína é uma carne muito saudável, das mais saudáveis que possa existir, e culturalmente ela não faz parte do nosso dia a dia. E hoje, economicamente, também é um produto de um custo mais baixo do que outros consumos, como peixe, no mesmo nível de aves e carne bovina. O colegiado também apreciou o projeto de lei na área da saúde, que exige a realização de exame ecocardiograma fetal. Uma medida provisória que trata da isenção de ICMS para hospitais filantrópicos sobre energia elétrica também foi deliberado. O relator da MP defendeu a proposta para aliviar a situação dos hospitais que passam por dificuldades financeiras. São mais de 160 hospitais que estão nessa situação. Todos sabemos que o consumo de energia é bastante elevado e isso vai ajudar muito os hospitais. Inclusive, nessa mesma medida provisória, se fez um crédito presumido para a Celesc para poder quitar dívidas antigas desses hospitais e para que eles voltem a estar adimplentes e em condições de prestar a melhor saúde pública para os catarinenses. A medida provisória do governo também é referente ao ICMS de alguns serviços. A proposta equipara o imposto para aquisição de mercadorias por meio de lojas virtuais. Hoje, Santa Catarina aplica alíquota de 12%, enquanto os demais estados têm incidência de 17%, cenário que causou discussões judiciais contra Santa Catarina. A gente sempre defendeu também a hegemonia tributária competitiva entre estados. Não é justo eu estar em Santa Catarina e pagar 17% de ICM e a empresa que está ali no lado, na divisa com o Paraná, vende para Santa Catarina e paga 12%. E se você não tiver nenhum instrumento para você equilibrar isso, você acaba prejudicando quem gera emprego em Santa Catarina. Ainda foi admitida na CCJ a tramitação do projeto de lei que exige que sejam repassados aos produtores de leite o valor mínimo a ser pago pelo litro do produto.